Iniciando o processo. Exemplo prático. O caso prático escolhido como exemplo foi o requerimento de usufruto de licença capacitação. Neste procedimento, além de gerar um documento interno, teremos que incluir um documento externo. Vamos lá. Selecione a opção Iniciar processo no menu principal. A página Iniciar processo será aberta. Serão exibidos os tipos de processos já utilizados na unidade. Para exibir todos os tipos de processos existentes no órgão selecione o ícone Exibir todos os tipos. Com a lista de tipos de processos expandida, preencha um termo, no campo de pesquisa, para localizar o tipo desejado. Ao localizar o tipo de processo desejado, selecione. Interrompemos esta aula para alertar a importância da classificação dos processos. A etapa de selecionar o tipo de processo que se quer iniciar tem uma importância muito maior do que facilitar a identificação desse processo. Para cada tipologia criada foi vinculada uma classificação por assuntos, prevista no plano de classificação dos documentos da área meio e administrativa do tribunal. Nesse plano, foi indicada a temporalidade do documento e sua destinação final. Isso significa dizer que, a depender do tipo de processo criado, ele será guardado por mais ou menos anos e, após esse prazo designado, ele será eliminado ou recolhido à guarda permanente. Desse fato decorre a importância da correta identificação da atividade que se vai realizar, pois, selecionar o tipo de processo de forma descuidada, pode ocasionar o erro de guardar permanentemente um documento desnecessário ou, pior, eliminar um processo que teria de ser preservado, em razão da falha na classificação desse processo. Voltamos à programação normal. Será aberta uma nova tela. Nela deverão ser preenchidos os dados do processo. Lembre-se que a classificação por assuntos, vem automaticamente indicada pelo sistema. No campo Interessados, no caso deste exemplo prático, registre o nome do servidor requerente. Caso exista alguma observação a ser registrada, faça o lançamento no campo Observações da unidade. Após, escolha o nível de acesso ao processo entre sigiloso, restrito ou público. Os usuários somente poderão selecionar os níveis restrito e público, ficando o nível sigiloso reservado ao gestor negocial do SEI, mediante o preenchimento e assinatura do termo de classificação da informação pela autoridade competente. No presente caso, selecionaremos o nível Público, tendo em vista que a publicidade é a regra na administração pública. Clique em Salvar. Será aberta a tela do novo processo iniciado. Na lateral esquerda, poderemos visualizar o número do novo processo iniciado, bem como podemos acessar a base de conhecimento existente para o tipo de processo. Em seguida, iremos selecionar o documento inicial do novo processo aberto. Clique no ícone Incluir documento. Será apresentada uma nova tela, Gerar documento, onde deverá ser selecionado o tipo de documento desejado. Expanda a quantidade de documentos apresentados e digite o termo para busca. No caso deste exemplo, selecionamos o formulário, Licença Capacitação. Preencha agora as informações sobre o documento interno gerado. Ao final, selecione também o nível de acesso para o documento, da mesma forma que foi feita ao iniciar o processo. O nível de acesso ao documento deverá ser restrito somente se nele forem registrados dados pessoais ou dados pessoais sensíveis. Dados funcionais, ou informações funcionais tais como nome, matrícula, telefone ou endereço da unidade de lotação ou e-mail funcional não são considerados dados pessoais. Clique em Salvar. Será aberta uma nova janela, onde será possível realizar o preenchimento do formulário e sua assinatura. Após preencher todos os campos necessários, clique em Salvar. Após a confirmação da operação, o documento será inserido automaticamente na árvore do processo e ficará disponível para edição e assinatura. É necessário assinar o documento. Clique no ícone Assinar documento. Selecione o nome do usuário que está assinando o documento e o cargo. Após, digite a mesma senha de acesso ao CITJDFT. Clique em Assinar. Assim que o documento é assinado, um ícone representando uma caneta amarela aparecerá ao lado do documento. A cor amarela significa que o documento, apesar de assinado, não foi visualizado por outra unidade. Nesse caso, o documento ainda poderá ser editado ou excluído. Precisamos, agora, incluir um documento externo. No caso do exemplo, trata-se de uma declaração de matrícula junto à instituição de ensino, contendo o conteúdo programático e a assinatura do responsável. Clique no ícone Incluir documento e, após, selecione o tipo de documento externo. Será aberta uma nova tela onde deverá ser feito o registro do documento externo. Selecione o tipo de documento. Indique a data que o documento foi gerado. Em seguida, será necessário indicar se o documento é originariamente digital ou se foi digitalizado na unidade. O campo Remetente somente será preenchido caso o documento tenha sido gerado por unidade ou servidor do órgão. O campo Interessados será automaticamente preenchido pelo sistema. A classificação por assuntos pode ser definida diante da lista disponibilizada pelo sistema. Da mesma forma feita ao iniciar o processo e gerar documento interno, deverá ser definido o nível de acesso do documento externo que está sendo anexado no momento. A regra geral é que o processo e o documento gerados pela administração pública sejam públicos. Entretanto, caso o documento externo registre dados pessoais, deve-se selecionar o nível restrito e indicar o motivo, hipótese legal, da restrição do documento. É hora de fazer o upload do documento externo. Clique em Anexar arquivo. Busque o arquivo no seu dispositivo e selecione. Clique em Salvar. O sistema apresentará a tela do documento, mostrando o seu teor e listando na árvore do processo. Caso precise excluir o documento enviado, na tela do documento clique no ícone Excluir. Finalizada a inclusão dos documentos necessários e assinados os documentos internos gerados, é possível atribuir o processo para o gestor da unidade. Selecione o nome do servidor para quem deseja atribuir o processo e clique em Salvar. O sistema passará a apresentar, na tela do processo, a unidade onde o processo gerado encontra-se aberto e a quais matrículas está atribuído. Caso deseje enviar o processo a outra unidade, clique no ícone Enviar processo. Na tela Enviar processo, busque e selecione a unidade de destino. Caso deseje que o processo permaneça aberto na sua unidade, para fins de acompanhamento, selecione o campo Manter processo aberto na unidade atual. Se for necessário o envio de notificação automática por e-mail ao setor de destino, selecione o campo Enviar e-mail de notificação. Caso existam anotações lançadas no processo, é possível removê-las ao enviar o processo. Clique no campo Remover anotação. Não é o caso aplicável ao exemplo aqui apresentado, entretanto é possível também, nesta tela, selecionar prazo para retorno automático do processo à unidade. Selecionadas as opções necessárias, clique em Enviar. Selecionadas as opções necessárias, clique em Enviar.